Olá galera, beleza? Pessoal, passando aqui para deixar mais um vídeo, hoje é mais para fazer um bate-papo com vocês, continuar falando como é uma premissa aqui desse canal, não é dica de investimento, é falar o que eu faço, a metodologia que eu uso para estar tirando uma pequena parte desse mercado e agregando nas minhas finanças, no meu portfólio. Então, sempre a minha busca é por agregar ainda mais o meu BTC, então o que eu estou fazendo que eu queria falar para vocês? Mas antes disso, por favor, clique aqui abaixo, se inscreva, curte, ou não tenho nada contra também de dislike, deixe aqui um comentário, algum tipo de assunto que vocês queiram que eu falo, mas basicamente nesse canal aqui eu falo o que eu estou fazendo e algumas coisas que eu observo e eu queria passar para vocês hoje, beleza? Bom pessoal, vamos lá, então o que eu queria passar para vocês hoje aqui? O que eu observei? Eu observei que as DeFi, elas estão entrando muito fortemente nesses últimos dias aí dentro da Exchange da Vinense. Então o que eu queria falar para vocês? muito cuidado, muito cuidado porque eu não acredito muito que isso vai ficar, que de fato isso não vai cair o preço a médio e longo prazo. Então, para quem quer investir, fazer os trades rápido, eu peço que tome muito cuidado, fique atento. a partir do momento que vocês fizerem a compra, por favor, coloque o stop, porque o preço dessas moedas, elas são muito caros, então assim, e não é legal você diminuir o seu portfólio, então entrou nessas moedas, dá uma entrada rápida para fazer day trade e já coloca o stop ali e à medida que vocês tiverem um lucro, vendam e fiquem atentos às movimentações dessas moedas. O que eu estou fazendo aqui, eu vou falar para vocês o que eu fiz nesses últimos cinco dias aí, foi o seguinte, eu pego uma moeda, que eu sei que a Binance vai lançar, eu entro nela rapidão, eu compro e vendo, eu já mostrei em outros vídeos, eu estou fazendo um pequeno lucro dessa forma, mas é muito arriscado, então você entra e sai, não fica muito tempo porque a moeda, ela já vem para as exchanges precificada, poucas moedas, elas entram e tem um pump, então assim, tome muito cuidado, o ideal é que você já tenha uma moeda antes que ela entre na Binance, porque quando ela entra na Binance, ela já dá um pump e se a moeda, ela já está em outras exchanges, principalmente, elas já vem precificada, então tem que tomar muito cuidado com isso. Se você olhar hoje na Binance, tem muita moeda ali que ela entrou na Binance, deu um pump e já voltou, mesmo que ela fala que ela está vendendo lá 30%, 40%, se você olhar e analisar certinho, para quem entrou agora, depois que ela lançou, às vezes você está ou no zero a zero ou você está no prejuízo, então tem que ficar muito atento a isso, mas muito atento mesmo. Então, eu estou basicamente fazendo isso e uma outra estratégia que eu tenho também, e tem funcionado e muito, são as entradas que eu dou nas moedas quando elas chegam no fundo, as moedas recém lançadas, umas moedas que estão com um volume alto, eu não entro em moeda para fazer esse day trade, essa entrada e saída rápida, se ela não tiver acima de 1.000 BTCs, então não entrem para fazer esses trades rápidos em moedas que não tem muito volume, porque na hora de você comprar ou na hora principalmente de vender, você não tem a mesma, como fala, a mesma, ela não vai vender muito rápido na hora que você querer, e aí você pode acabar sendo prejudicado, ela não vai ter a mesma liquidez como o BTC, você tenta vender o BTC, é assim, você clica, pronto, está vendido, e algumas moedas não são assim, principalmente aquelas que são de menos volume, então significa que elas não têm liquidez, talvez são moedas que vocês têm que comprar e esperar elas supervalorizarem, a gente tem alguns exemplos aí de moedas que têm 10 BTC de volume, 12, 15, 20, quer dizer que moedas que podem valorizar? Podem, mas você tem que comprar e rodar elas, mas para você fazer trade, sempre compre moeda, seja na paridade BTC, seja na paridade dólar, que tenha liquidez, senão vocês podem ser prejudicados. Graças a Deus, está dando tudo certo, da forma como eu estou fazendo, mas eu estudo muito para entrar em uma moeda, para sair, seja na alta, no rompimento, seja na baixa, quando ela bate lá no fundo, porque geralmente quando a moeda bate no fundo, ela bate e volta, esse pouco que ela volta, é aí que é a grande sacada do meio da minha estratégia para estar tirando essa lucratividade, mas lembre-se, mesmo no fundo, quando você entrar, estabelece uma margem de perca e coloca o stop, porque nem sempre o fundo é o fundo. Galera, espero que tenha gostado desse vídeo, um abraço e até o próximo vídeo. Fui!